A cidade está em luto. Centenas de pessoas foram até o cemitério para prestar uma última homenagem. A família, muito abalada, preferiu não falar com nossa equipe. Douglas, amigo da vítima, conta que o auxiliar administrativo Adonias Fernandes, de 40 anos, tinha acabado de se formar em ciências contábeis e estava muito feliz. Uma pessoa alegre, extremamente divertida com aquelas pessoas que ele conhecia e, de certa forma, também um pouco sistemática com aquelas que ele não conhecia. Mas uma pessoa que passava tranquilidade para todo mundo e alegria. Adonias era um dos 18 passageiros do ônibus que caiu num buraco aberto para ampliação de um bueiro na GO-080. Eu acho que foi a falha da sinalização, falta da sinalização, vim fazer manutenção no final de semana e não vieram. O motorista passou aqui sexta, nessa pista estava liberado, ele passou aqui. Agora chegou aqui, inclusive não tem nem sinal de freado, porque ele viu que estava em cima já desse buraco aí. Outras quatro pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morte. Na delegacia, o motorista do ônibus Maxi Leis Silva, de 47 anos, disse que o local onde aconteceu o acidente não estava bem sinalizado. Quem passa pela rodovia, confirma. Eu passei três dias consecutivos, não tinha sinalização adequada, os cônos muito próximos dos tambores e não tinha realmente, no caso noturno, uma iluminação e luminosidade naqueles tambores. Foi simplesmente uma fatalidade, inclusive uma falta de sinalização muito grande, porque já havia tido dois acidentes, um ou dois, se eu não me engano, e antes, onde tinha sido interrompida a parte da sinalização.